Fala galera, e aí mais um vídeo para o canal, meu nome é Leandro dos Santos, segundo dia da vacina, coronavírus, hoje dia 12 do 8 de 2021, tomei a vacina ontem, dia 11, quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 12, hoje é o segundo dia da vacina, passei o dia inteiro deitado, com muita dor de estômago, para não dizer a dor no estômago que eu falo, todo mundo já sabe, não sei como é que dá para dizer galera, mas eu digo, dor no estômago, saindo do banheiro toda hora, muito frio, ontem mesmo estava 14 graus, não estava frio muito, eu estava tremendo de frio, para quem acompanhou o vídeo ontem, então viram aí que não foi fácil, para mim ontem não foi fácil, hoje também eu não consegui trabalhar, como eu sou costureiro, eu trabalho em casa, não consegui trabalhar hoje, e para mim foi difícil isso hoje, mas isso aí, galera se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe aí, né, é uma vacina normal, que a gente tem que tomar, né, graças a Deus aí, ela está aí para ajudar a gente, né, mas eu tenho os efeitos colaterais aí, que nem eles andaram falando, né, quando eu fui tomar a vacina ontem, né, a mulher estava falando para todo mundo, ó, tem os efeitos colaterais, tá, mas é de boa, mas eu não achei que ia ser tão forte, foi muito forte ontem, ontem à noite, como eu disse aí, estava 14 graus, não estava frio, mas eu estava como se eu estivesse no Polo Norte, parecia que eu estava no Polo Norte, estava muito, muito frio mesmo, mas para dormir também foi muito ruim à noite, eu tive que dormir encolhido, e comecei a ter muita dor no corpo, muita dor no corpo mesmo, mas passou, graças a Deus, eu acordei um pouco melhor, com dor de cabeça, né, a luz solar, ou a luz de casa, a luz da lâmpada mesmo, também não consegui nem olhar, mas graças a Deus aí, consegui passar por essa fase aí, logo, logo eu vou estar tomando a segunda dose, vai ser lá por, acho que dezembro, por aí, a segunda dose, então vou estar fazendo vídeo aí de novo para o canal aí também, amanhã eu vou estar trabalhando, galera, amanhã, então amanhã, sexta-feira eu vou estar trabalhando, graças a Deus, vou estar filmando para vocês aí o meu trabalho, agora são 11 horas da noite, 11 horas em ponto, quinta-feira, amanhã já sextou, né, como eu falei, então hoje aí é dia 12 do 8 de 2021, 11 horas da noite, segundo dia da dose, e estamos aí deitados ainda com dor de cabeça e caganeira, mas é isso aí galera, é o efeito do remédio, tá bom, tá, valeu, se inscreve no canal, deixa o like, os comentários aí, obrigado a todos aí que se preocupam aí, bora galera, descansar agora, descansei o dia inteiro, dormi o dia inteiro hoje, dor de cabeça foi terrível, obrigado a todos aí.